Olá, pessoal! Aqui é o Pastor Rodrigo, autor do livro Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo e também do canal A Hora da Escatologia. O vídeo de hoje tem por tema Novo Acordo de Paz. Acontece que hoje, dia 20 de agosto de 2020, o presidente norte-americano deu uma entrevista onde ele diz acreditar que a Arábia Saudita também fará um acordo com Israel a partir desse que está sendo celebrado entre Israel e os Emirados Árabes. E o vídeo de hoje tem a intenção de contextualizar essa coisa dos acordos para você e também com relação à profecia bíblica. Lembrando que o vídeo de hoje faz parte da minha playlist de Israel nas profecias. Então, se você quiser entender se vai haver fim desses conflitos, se vai haver paz no Oriente Médio, você precisa assistir a minha playlist sobre Israel nas profecias. Lembrando também que eu tenho aqui uma playlist somente sobre o arrebatamento, onde eu explico as questões ligadas ao arrebatamento de uma forma bíblica. E também tem uma playlist sobre a Grande Tribulação, outra sobre o Milênio, outra sobre como interpretar o Apocalipse. Então, por favor, curta esse vídeo, compartilha, divulga ele, se inscreva no canal, aperta o sininho, você sabe como é que é. O YouTube funciona com tráfego de dados. Então eu preciso que vocês comentem, que vocês curtam, que vocês compartilhem para que o canal possa crescer, né? E para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conhecimento. Gente, vamos lá. Por que essa questão do acordo de paz é tão importante para nós? Ela é um grande sinal profético, um sinal para a tribulação, um sinal para essa redenção de Israel. E aí, conforme nós temos falado, a igreja não passará pela tribulação, conforme eu demonstro biblicamente na minha playlist sobre o arrebatamento. Se os sinais são para Israel e para a Grande Tribulação, e a igreja não passará pela Grande Tribulação, logo o arrebatamento deve estar muito perto. Está dando para me acompanhar? Está dando para entender? A questão dos acordos de paz, muita gente está perguntando se esse é o acordo do anticristo e se esse com a Liga Árabe será. Bom, esse acordo com os Emirados Árabes vão abrir as portas, ou já estão abrindo as portas, para que haja uma série de outros acordos de paz, para que então surja o acordo do anticristo. Olha, gente, a hora é de falar de escatologia, a hora é de estudar o arrebatamento, a hora é de estudar as profecias bíblicas. E como Jesus disse em Apocalipse 22, esse é o momento de consagrar-se um pouco mais, de santificar-se um pouco mais. Irmão, é momento de jejuar um pouco mais, é a hora de você voltar para Jesus. Por que esses acordos de paz são tão importantes, gente? Porque em Daniel 9, 27, o profeta Daniel disse que o anticristo fará uma aliança, um acordo de paz com os judeus, por sete anos. Esses sete anos é a última das semanas de Daniel, das setenta semanas de que ele profetizou. Então esses sete anos, que é chamado de septuagésima semana de Daniel, é também sinônimo para a grande tribulação, que é quando ocorrerá o anticristo, falso profeta, marca da besta, selos, trombetas e taças, portanto. Pregação das duas testemunhas, 144 mil pregando, ok? E essa profecia de Daniel, ela é endossada por Jesus em Mateus 24, 15 e 16, quando ele disse que o anticristo vai profanar o templo, vai profanar o lugar santo, e que quem estiver na Judéia fuja para os montes, não é? E também é concordada, é também referenciada, é endossada pelo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, quando ele disse que o anticristo vai fazer esse acordo, vai fazer essa aliança, vai entrar no templo de Deus, vai assentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Logo, para que essas coisas todas ocorram, será preciso que haja, então, esse acordo de paz. Por isso, ficar atento a Israel. Existem vários sinais do mundo que são sinais dos tempos, mas o grande relógio profético, o grande sinal, o relógio profético de Deus, é Israel. Tudo que acontece lá precisa chamar a sua atenção, precisa chamar a minha atenção. Então, esses acordos que estão ocorrendo, estão abrindo a porta para esse grande acordo de Daniel 9, 27, de Mateus 24, 15 e 16, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E para entender esses conflitos e esses acordos que estão acontecendo agora, nós precisamos remontar, por exemplo, nesse ano, Israel está completando 72 anos, ou 73. Por quê? No calendário solar, ele está completando 72. No calendário lunar, ele está completando 73. Então, Israel está completando 72, 73 anos de retorno para a sua terra, porque o país Israel, ele é criado pela ONU, a ONU foi criada em 1947, em 1948, ela volta, depois da Segunda Guerra Mundial, ela vota a criação do Estado de Israel, que estava sob domínio britânico. Então, o que acontece? Israel volta à sua terra. Mas para entender toda essa necessidade de acordo de paz e esses conflitos, nós precisamos recuar um pouco na história para compreender o que estava acontecendo. E isso vai remontar ao final do século XIX, quando quem controlava a área era o Império Otomano, Império Turco Otomano. E no final do século XIX, início para o XX, vários movimentos nacionalistas começaram a surgir na Europa, entre eles o sionismo. O movimento sionista vem da palavra Sião, referente àquela colina que tem em Israel. E mais tarde, na história, na teologia, na fé cristã, judaica e cristã, Sião vai ser sinônimo de Jerusalém, conforme pode ser visto na narrativa bíblica. Então o movimento sionista é o movimento que entende que Israel precisa voltar para a sua terra. Claro que quando nós falamos de sionismo, existem várias divisões do sionismo. Tem o sionismo socialista, tem o sionismo político, tem o sionismo cultural, tem o sionismo religioso, não é? Então existem várias... Tem o sionismo revisionista, então existem várias ramificações. Ao longo desses 15 anos que sou professor de teologia, sou professor das disciplinas de escatologia, que é o estudo das profecias, o estudo do apocalipse, o estudo das últimas coisas. Sou também professor de hermenêutica, que é a disciplina que estuda a base para se interpretar essas coisas. E também professor de epístola aos hebreus e de história de Israel. Por isso a minha abordagem no canal, nessas playlists e dessa perspectiva, né? Partindo aí desse protocolo de abordagem, que é explicar Israel na profecia bíblica. E aí eu tenho outros vídeos lá na playlist de Israel sobre isso, e vou gravar sobre antissemitismo cristão, sobre sionismo, para que você possa ficar mais contextualizado. Ora, gente, é hora de aprender isso. E eu tenho uma outra notícia muito importante para vocês que estão assistindo o vídeo. Acabaram de chegar os meus primeiros exemplares. Bom, tem gente que já está comprando o livro no site da Amazon, mas acabaram de chegar os meus primeiros exemplares do livro que eu escrevi ao longo de muitos anos, não é? Eu fiz todo o fechamento online, virtualmente. Se tiver, talvez, algum erro de ditação que eu deixei passar na conferência, eu vá corrigir nas próximas edições. Eu estou, nesse momento, agora, pegando o meu livro impresso pela primeira vez e estou compartilhando com vocês essa alegria imensa. Olha, meus irmãos, eu estou, como disse o salmista, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Olha, irmãos, eu estou gravando esse vídeo, mas meio que sem ter condições, porque eu estou muito emocionado de estar gravando. Olha, gente, olha aqui que coisa bacana, olha bem. Então, eu quero ser grato aos irmãos, às irmãs, às pessoas que oraram, que contribuíram, todos aqueles que, de alguma forma, tornaram esse sonho possível, né? Eu estou querendo falar em nomes, mas, ao mesmo tempo, tenho receio de, talvez, esquecer de algum nome. Então, eu vou combinar o seguinte, eu vou voltar num próximo vídeo falando nomes das pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, para que esse sonho pudesse acontecer. Olha, irmãos, isso aqui é meu filho, irmãos. Isso aqui é o sonho da minha vida. Esse aqui é o desejo do meu coração. E sabe, irmãos, quando os nossos sonhos são nobres e para a glória de Deus, ele o realiza. No tempo dele, quando chega o tempo de Deus. Então, eu estou mostrando para vocês, acabei de abrir as caixas dos livros que chegaram. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, vou segurar assim para poder ficar a capa lá do canal, o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. Você pode entrar no site da Amazon e adquirir o meu livro. Digita lá o título, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo. E aí você poderá adquirir na versão impressa, conforme essa que você está me vendo segurar. Você poderá adquirir na versão e-book. Olha, irmãos, eu estou muito empolgado, muito feliz. É hora de você estudar isso, é hora de você estudar escatologia, é hora de você estudar a profecia bíblica. Então, irmãos, não deixe de adquirir esse livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder adquirir no site da Amazon. Olha, irmãos, eu estou muito empolgado, muito empolgado mesmo. Estou como quem sonha. A minha boca, o meu sorriso, está dilatado das fotos que eu fiz até do livro. Então, olha, muito obrigado a todos, a todas que nos apoiaram, que estão orando por nós, que estão crendo nesse ministério que Deus nos deu para falar da volta de Cristo. Viu, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.